E agora o Marrone vai me ajudar com essa voz maravilhosa Alma transparente Ei, companheiro, desce um pé de freg aí pra nós Leonardo, Eduardo, gosto do meu asunha aqui Te dei meu mundo, minha vida O meu carinho, te dei amor e paz Te dei afeto, atenção, te dei cuidados tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos, te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei a ver navios neste mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa atrás, que atrás da manga Leva e ganha o jogo que não mereceu Eu vou mudar Vou liberar meus pensamentos aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Segura Brasil Segura Brasil Segura Brasil Paraná, meu ídolo Que bom, é um privilégio de estar com você É sempre assim É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa atrás, cartaz na manga Breve e ganha o jogo que não mereceu Eu vou mudar Vou liberar meus pensamentos aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Paraná, meu ídolo Saiu É Rapona, onde quer Rapona, vamos fazer o seguinte Acantando bem umas quatro Vamos com as quatro